Então, eu deixo só a Marina agora, é isso? Vocês me avisam quando a gente estiver online? A gente está online. Olá. Boa noite, boa tarde, boa noite. Bem-vindes a mais uma sessão do nosso Cocal, que começou ano passado, não é? Está se estendendo por esse ano. E uma excelente oportunidade para a gente se encontrar aqui, ainda que online, e para debater questões relacionadas à arte, à política na América Latina. Hoje, o nosso encontro tem o título Um Cinema que Pulsa, Silenciamentos, Resistências e Arte no Paraguai. Eu vou chamar a professora Andréia Scanzani, que organizou o encontro de hoje, que vai falar um pouquinho sobre ele. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Marina. Eu queria começar falando primeiro, sem dúvida alguma, eu gostaria de começar agradecendo demais ao Grupo MAAR, que é o Grupo de Estudos de Mídias, Afetos, Artes e Resistência, que me acolheu com uma enorme gentileza e generosidade nesses últimos anos e com o qual eu aprendo muito. E, em particular, para a nossa querida e frenética, a Yane Aguilera, que hoje a gente estreia no primeiro compartilhamento de uma mesma pesquisa, a primeira vez que a gente participa de uma mesa juntas, com o mesmo objeto de pesquisa, o que vai ser, está sendo muito inspirador para... É muito bom pensar contigo, Yane. A mesa de hoje, ela foi pensada com um objetivo muito, muito simples, que é simplesmente olhar para o Paraguai. Olhar para o seu cinema, suas artes, suas imagens poéticas e sua pesquisa de uma maneira ampla, pensando as realidades que reverberam no cinema, nos cineastas, nos filmes e as questões que o cinema paraguaio faz reverberar em nós, espectadores, pesquisadores. Para isso, nós começaremos hoje com a fala da Maria Zarathio, que nos fez... que, nesse momento, a Maria Zarathio é formada... Ela é psicóloga de formação e trabalha no interior do Paraguai. Ela é habitante do Aguaçu e ela mora no interior. E ela hoje está trabalhando bem nesse horário, mas ela participará... Vamos ter uma participação virtual na virtualidade. Ela nos gravou um vídeo muito sensível e muito generoso e a gente começa com a fala dela, com uma visão muito especial do que poderíamos chamar os pequenos cinemas. Depois da Maria, a gente vai se encontrar com a pesquisa da Yasmin Duarte, que, num gesto de enorme gentileza, organizou sua fala em torno de um filme brasileiro, Noites Paraguaias, do grande e saudoso Aloysio Raulino. Depois eu e a Yanê, são duas falas que vão, uma contigo à outra, que tem como objeto o mesmo filme, O Apenas o Sol, da Arami Ulon, e nós faremos nossas leituras particulares entre cinema e arte. Com isso, eu passo a palavra para a Marina, para dar continuidade à apresentação das nossas participantes. Obrigada, Andréa. Bom, então, a nossa primeira palestrante, que, como a Andréa colocou, mandou um vídeo para a gente, é a Maria Ester Saraccio Roberti, ela é formada em psicologia, foi bolsista na Universidade de Havana, Cuba, e graduou-se na Universidade Católica de Nossa Senhora de Assunção. Obteve o título de mestre em antropologia social pela Universidade Católica Nossa Senhora de Assunção, com a tese Imaginários da Nação Estronista, na produção audiovisual do Paraguai, uma etnografia do público rural e urbano, em 1968-1979. Nos últimos anos, escreveu capítulos de livros, ensaios e artigos relacionados à pintura, fotografia e cinema paraguaios recentes, publicados na mídia local, revistas científicas e sites de arte paraguaios e latino-americanos. Como pesquisador independente, está se aprofundando em questões relacionadas à dimensão cultural durante a ditadura de Alfredo Stroessner no Paraguai, 54-89. Então, vamos ver o vídeo que Maria Esther mandou para a gente. Antes de nada, muito obrigada por convidar-me para o espaço e poder compartilhar com vocês um pouco de minha trajetória e minha experiência como investigadora. Quisiera começar com algumas motivações, sobre todo no que refiere a investigação de maestria, que abordou os imaginarios da nación durante a dictadura estronista. Os paraguaios tuvimos que inventar um neologismo para denominar essa época de horror. de la dictadura de Alfredo Stroessner entre os anos 1954 a 1989. Eu me perguntava naquele então se era possível investigar películas desaparecidas, inconclusas ou catalogadas como pobres estéticamente como era a alusão frequente aos notíciosos da época estronista. Também me perguntavam se as películas e o público podiam constituir-se em campos de estúdio antropológico. E me perguntavam também se podíamos os investigadores paraguaios acercarnos aos estronismos desde uma perspectiva que não fosse econômica ou política. Em síntesis, abordar um período histórico como a da dictadura em Paraguai desde uma perspectiva cultural, rebatir a noção de o inconcluso, o pobre, o impossível que por muitos anos caracterizou a produção audiovisual paraguaios ou pelo menos o adjetivo e construiu desde esse lugar. O escasso foi como sempre um adjetivo que acompanhou a produção filmica paraguaios. E reconhecer a ampliación dos cinematógráficos mais além das películas, acercarnos à vida cotidiana da gente, ao público e às suas práticas de cinema, juntar-se a ver uma película. Me interessava também abordar um período específico da história de meu país, o clima social, cultural e político que não estava isolado do que sucedia no mundo. Uma época muito convulsa na América e no mundo é a década que vai do 68 ao 78 e que James Bond toma como definição de época os largos 60. Me pareceu mais significativo tomar este recurso de pensarlo como uma larga década por uma parte e estudiar películas que se produjeron em Paraguai nesse período e também tomar noções como a crítica da ideia de um novo cinema latino-americano que vem de pensadores de cinema como León Frías ou Messmann que nos permite encontrar em estas produções independentes do cinema em Paraguai certas certas fisuras a algo que sempre se define como um bloque quase homogêneo em torno ao novo cinema também me interessava estudiar esse período por ser um período de represão muito dura em Paraguai e era caracterizarse por alguns hitos como a visita de Nelson Roquecelia a Paraguai uma grande represão estudiantil na mesma época também as represões das ligas agrárias cristianas que eram modelos de ensaios de un de uma educação distinta de um modelo de vida distinto alterno oposto ao regime e por outra parte Paraguai como sede do anticomunismo mundial e como culmen digamos de toda esta década um hito para das relaciones bilaterais Paraguai Brasil que foi a construção da represão de Itaipu com toda sua carga ideológica e estética afín ao discurso e à ideologia e à práctica da ditadura em torno ao progresso por uma parte falar sobre isso e por outra parte comentar a minha experiência em torno a abordar uma possível história do audiovisual em Paraguai e as dificuldades a que nos enfrentamos os investigadores em primeiro lugar a diferença das grandes cinematografias latinoamericanas como a brasileira ou a mexicana ou a argentina em Paraguai há pouca biografia e difusa em torno a produção audiovisual outro escollo que temos que soltar é a inexistencia de uma cinemateca nacional que possa albergar as películas o patrimonio fílmico da nascimento e um instituto de cinema com menos de um ano de conformação é muito reciente em Paraguai são os próprios cineastas que fungem de historiadores de cinema e custodios da memória fílmica muitas das películas que eu accedi para a investigação de a tese de maestria e outras investigações independentes que eu realizado estavam nos arquivos e difusão do cinema e tudo isso como em um período muito reciente também então a investigação do é realmente um trabalho difícil por outra parte a carencia de uma política pública em torno ao audiovisual que permite a valorização a preservação a difusão e o acesso irrestrito sobre todo ao acervo fílmico é outro inconveniente que tem que sortear para poder fazer investigação sobre cine películas e público em Paraguai e finalmente os processos de patrimonialização fílmica também são escasos e insuficientes um pensar que todo isto é um panorama desalentador mas em particular de desalentador este contexto reforçou meu interesse nos pequenos cines como Uruguai ou Paraguai países com cinematografia pequenas mas que reconhecemos em sua escasez digamos com um poder potência e beleza e também interesarme em essas produções audiovisuales descartadas digamos por por sua pobreza estética ou por seu conteúdo basicamente material de propaganda do regime que foram os noticiosos e dessa forma foi configurando esse campo de estudio campo de abordagem do estronismo desde as películas e desde o público e de um dispositivo chamado o cine em tempo de Stroessner que foi um ciclo de cine onde invitamos a cineastas da reconocida trayectoria que nos ajudaram não somente a proyectar as películas e reflexionar sobre elas também e depois de 50 anos levamos ao público do interior que veia por primeira vez películas como El Pueblo de Carlos Ayer ou Mano Jara de Dominic Duo ambas de 1968 en 1969 e se encontraban en paralelo con os noticiosos do régimen con ese cine que relataba el cotidiano que mostraba imágenes campesinas que hablaba en guaraní que tenía nombre guaraní que tenía una forma una estética diferente a la del discurso homogeneizante de una dictadura que en sus noticiosos y en su cine oficial exaltaba el nacionalismo romántico los ideales de paz felicidad y progreso con nuestros años en ese sentido me detengo brevemente en la película El Pueblo Estaba haciendo en Paraguay en ese momento en el año 69 surge esta película se estrena y permaneció oculta o desconocida por muchas generaciones de paraguayos incluida la mía yo considero que como emprendimiento humano y creativo la película estuvo desconectada de ese movimiento de cine de nuevo cine latinoamericano ad scripto digamos una línea política o de militancia pero sí en consonancia con el espíritu de la época el espíritu creativo resistente de jugarse por una estética digamos de experimentar pero también de transmitir cuestiones que no veíamos en otras producciones bueno el pueblo representó lo mejor de la juventud creadora durante la editadora en términos de audiovisual y teje un puente con la diáspora paraguaya en el exilio porque argentina fue un país muy importante en la producción de la concreción de esta película y en su primera exhibición entonces la película fue admirada por augusto robasto josé asunción flore nuestros grandes creadores en el exilio también fue aplaudida por jóvenes paraguayos residentes en su país y censurada por los intelectuales del régimen solo en épocas muy recientes descubrimos su potencia era tanto estética como política y hoy día el pueblo puede ser considerada como parte del cine fundacional paraguayo en mis investigaciones anteriores y posteriores a esta tesis yo desarrollé acercamientos sobre la producción fotográfica durante el estronismo investigué en el llamado archivo del terror que es el centro que recoge los informes de la policía estronista no solamente en paraguay de paraguay sino también de la región vía plan cóndor entonces hay como un estudio del uso de la fotografía no solamente la fotografía que tomaba el régimen a los presos y salvó desaparecidos torturados sino también las requisas que hacían en las casas de los álbums privados de las familias también investigué sobre el trabajo de un colectivo de antropólogos que tomó como medio la audiovisual y la fotografía para acercarse a las comunidades indígenas y hablar de derechos en plena dictadura ese fue el colectivo Marandú y la labor de hombres y mujeres en pueblos de Paraguay pueblos del interior de Paraguay que tuvieron roles de cineros cineras proyectoristas de películas promotores de cine clubes que terminaron en calabozo por proyectar el cine de Costa Grava o alentar la reflexión tras una película todo esto todas estas investigaciones que nos hablan de una noción de campo cinematográfico ampliado que no se resume a las películas en algunos casos también cine clubes vinculados a la iglesia católica o bajo el asilo de embajadas europeas en la capital o de centros culturales fueron los espacios donde se desarrolló una vida cultural y orbitando una crítica de cine una literatura un teatro una plástica una exhibición cinematográfica lo que más me llamó la atención es que todo todo eso se desarrolló en un contexto muy duro muy difícil del país pero un contexto de mucha represión y sólo ahora que ha pasado el tiempo empezamos a tomar distancia de ese periodo tan duro y empezamos a significarlo también estéticamente como imagen o como pensamiento dentro de esa corriente yo creo que ahí la academia y el arte van de la mano y en ese sentido el nuevo cine paraguayo es el cine que estás recorriendo latinoamérica y el mundo gracias a Pagencina Hugo Jiménez Miguel Agüero Renate Costa Aramilion es heredero de una tradición de resistencia y de poética que sólo al mirar atrás puede ser percibido grande en su pequeñez acabamos de ouvir a presentación da Maria Esté que nos trouxe una una fala super importante un trabajo de arqueología política afetiva de escavación resistencia vamos então agora chamar a Yasmin Duarte ela é comunicadora e socióloga da Universidad Católica de Asunción doutoranda pela Universidad de Colonia na Alemanha e atualmente desenvolve sua tese de doutorado sobre uso político da masculinidade durante a ditadura estronista 1954 1989 suas áreas de interesse e pesquisa incluem relações de gênero análise de narrativas e discursos simbólicos sociais e governos autoritários Obrigada Yasmin e você tem 30 minutos vou controlar o seu tempo Super Bueno muchísimas gracias Marina e muchísimas gracias também a todas as professoras sobre todo a professora Andrea que foi a que me invitou a participar hoje vou compartilhar minha pantalla um rato sim creo que se pode ver bueno como estava dizendo muchísimas gracias por el espacio bueno eu sou comunicadora e socióloga realmente a apresentação de Maria me parecia genial me encantaria que hubiera estado aqui para poder falar mais acerca do tema porque como comentaban ela é a que sobre todo está trabalhando esta recuperação do que é o desarrollo do cinema paraguayo em meu caso eu estou estudiando a dictadura estronista estou trabalhando nas narrativas sobre todo em quanto a gênero e masculinidade na dictadura e com a proposta hoje de poder compartilhar com vocês acerca do desenvolvimento do análise da realidade social paraguaya também a partir do cinema audiovisual então decidí tomar concretamente um audiovisual para poder mirar a partir desta produção concreta um pouco a realidade paraguaya e como a realidade paraguaya foi representada neste momento decidí tomar um audiovisual que não é paraguayo é brasileiro se chama Noites Paraguayas é de um diretor brasileiro muito conhecido um documentalista muito importante que vou apresentar em seguida e que acho que na maioria do público está muito familiarizado com ele mas gostaria explicar por que tomo esta película porque porque é uma película lançada no 82 durante a dictadura astronista que é o período que eu trabalho a pesar de que como comentaba María sobre todo há produção durante os 70 em Paraguay que é interrumpida já nos 80 comienza uma produção do audiovisual paraguayo novamente a florecer digamos a aumentar mas mais a mediados muitos cortometrajes de esa época de os realizadores que hoje são nossos representantes principais e também alguns largometrajes mais até o final da dictadura e os 90 que arranca mais o audiovisual em Paraguai igualmente me parece importante tomar esta película porque é uma película que se lança ao início dos 80 e é filmada tanto em Paraguai como em São Paulo então por um lado permite eu creo ter como uma mirada documental de esa época imagens do país de esa época e também em uma perspectiva comparativa com Brasil o qual me parece interessante e também é uma realização na produção brasileira contou com actores paraguaios e com colaboração paraguai por o qual me parece importante marcar também na discussão de hoje e falando um pouco do diretor como para dar um contexto a Aloysio Raulinho se estou pronunciando bem ele é o autor desta película é o director mas também foi o guionista e o que escreveu a história de Noites Paraguaias é um reconhecido como foi um dos melhores fotógrafos de cinematografia brasiliania e paulista um documentalista muito importante também dos anos 70 e me parece também muito relevante o fato que esta película com uma história que ocorre ou que ocorre em Paraguai é o único largometraje então é Ciriaco Cardoso e Vicente Rodas que actuaram de músicos que são um dos personagens centrales de a película entre outros acho que outros também mas foram os que pude identificar e de Brasil há vários actores acho que alguns de nome mais reconhecido mas que tem o rol principal é Rafael Ponzi que faz de Paraguai na película e falando um poquitinho de alguns elementos que pude analizar de a película que me parecían interesantes para poder comentar hoy con ustedes o primer elemento sobre todo é a representação da cultura paraguaya tem um tema central na película que é a intenção que tinha o diretor muito clara de poder representar a cultura paraguaya ou a cultura rural paraguaya sobre todo de uma forma documental que era a expertise que ele tinha mas poética inclusive desde as primeiras escenas inicia e termina com imagens que podemos ver agora de figuras que representan esta idea folclórica de lo que es Paraguay y este motivo se mantiene en toda la película con diálogos sobre todo en guaraní y también con música paraguaya en las primeras escenas también se muestra un hogar campesino tratando de introducir rápidamente con la cámara los diferentes elementos de la vida rural en el campo paraguayo a veces muy directamente por ejemplo el campesino sosteniendo el machete y la asada en una de las primeras tomas el tereré el sombrero pirí los campesinos labrando los niños en la escuela rural algunas imágenes en mi opinión se muestran un poco idealizadas por ejemplo la de los niños muy pulcros en la escuela aunque noto que hay una atención muy grande a los detalles que considero es una intención de remarcar los elementos considerados por el autor como autóctonos paraguayos hay también se puede ver como mucha este detalle se puede ver por ejemplo en la intención de mostrar como situaciones típicas o escenas típicas de lo que sería se considera digamos en el imaginario paraguayo también lo que sería lo tradicional se puede ver las mujeres en el mercado con los cigarros que podemos ver en la pantalla la canasta llena de mercaderías en la cabeza las fiestas típicas en el campo de la época el conjunto folclórico etcétera me llamó mucho la atención esta toma que podemos ver en pantalla que es un primer plano del padre campesino en la historia que bueno que en esta escena digamos poco antes de esta escena este padre mencionaba que no iba a poder trabajar por mucho tiempo más y luego fallece y luego hay como una toma larga solamente de esta escena que me parece muy simbólica y me da como una o interpreto como una con un cierto sentido de nostalgia como el campo que se pierde bueno y esto me lleva al segundo punto ahora me estoy dando cuenta que bueno que no comenté no sé si todos vieron la película la verdad pero no comenté exactamente la la trama pero brevemente bueno antes de ir al segundo punto brevemente la película trata del viaje el relato de la migración de un campesino paraguayo que migra a su ciudad natal en el campo a Asunción y luego Asunción a Sao Paulo y hay como una en la película hay como una constante comparación de los diferentes contextos tanto rural interno en Paraguay entre el campo y Asunción en la Asunción de los 80 que podemos ver en la pantalla además urbana y luego posteriormente en Sao Paulo también de los años 80 obviamente mucho más urbano lo que era Paraguay en el momento bueno y es este trayecto que vemos la persona que se ve el hombre que se ve en el centro es Ponzi el actor Ponzi que hace de Rosendo y bueno es su trayecto en esta intención búsqueda de encontrar un lugar donde vivir bueno y finalmente un spoiler pero bueno finalmente termina volviendo a Paraguay pero bueno más o menos de esto trata la historia bueno y en cuanto a este punto bueno en conexión con esta idea más de nostalgia hacia lo rural y el campo encontré que también un tema central de la película una constante de la película es esta discusión de la modernización bueno acá también se puede ver bueno esta escena esto es Rosendo en en Sao Paulo hay como una constante juxtaposición o comparación verdad de los elementos más rurales y los elementos más urbanos que me llama la atención en el sentido también de que no llega a posicionarse necesariamente por un lado o el otro pero sí llega a tratar de mostrar esta convivencia un poco de repente no tan pacífica o no tan tan elaborada de lo moderno y lo urbano más allá de que bueno en esta escena por ejemplo que una de las escenas más famosas de la película más allá de que el inicio a la llegada de Rosendo y en este caso bueno Ramón del Río que también interpretó un paraguayo en este caso un músico paraguayo se llamaba Pedro que bueno más allá de que cuando llegan a Sao Paulo es como que están flotando en la ciudad y es como una entrada triunfal pero esta situación va cambiando también a medida que la película muestra estas contradicciones de la situación urbana y la realidad social de la época ahora bueno también en Asunción va mostrando como estas diferencias culturales verdad y también de convivencia de diferentes formas de vivir ya en este momento también en teoría moderno y bueno y en Sao Paulo también haciendo énfasis en lo que en lo que es la desigualdad social y la exclusión también que vivían muchas personas en la ciudad más allá de esta esperanza que también animó al campesino paraguayo a migrar a una ciudad más grande y esto va también de la mano con una frase en guaraní que es como una escena muy central porque solamente un monólogo en la película antes que él decida migrar un amigo le advierte como le avisa ton guaraní si vas a escapar de la pobreza vas a escapar de vos mismo no creas que nuestros amigos que fueron a otros países y no volvieron están tan felices no es así muchos sufren cosas peores entonces como hay también una intención del autor de dar esta advertencia que la vida en la ciudad no necesariamente es el sueño que el migrante tiene al comenzar a migrar bueno esto me lleva al otro punto que creo es un tema central de este largometraje que es la discusión de la desigualdad social el autor busca retratar constantemente también las diferentes situaciones de diferentes sectores sociales vulnerables de la época desde la misma migración campesina paraguaya hasta la situación del trabajo migrante una vez que estos campesinos se encuentran en Sao Paulo o los músicos paraguayos también que se encuentran en Sao Paulo pero también diferentes sectores sociales en Brasil la vida de los diferentes tipos de obreros en Brasil y la comparación de estos de estos obreros con otros sectores sociales más ricos para hacer estas comparaciones por ejemplo se utiliza un extracto de un documental anterior de Raulinho o Tira Gacela de 1977 entonces utiliza eso cuando hace también hace alusión a la desigualdad racial pero si me llamó la atención por ejemplo pero entiendo que en esa época todavía no era algo que se discutía demasiado hace una mención a la desigualdad racial de los afrodescendientes en Brasil pero bueno esto no se no se comenta demasiado está más invisibilizado hacia el lado paraguayo estos son esos fueron los temas que encontré que me parecieron interesantes para discutir entre todos hoy pero otro y otro punto que me pareció también interesante para comentar son algunas representaciones de situaciones del contexto de la época que bueno que yo encuentro bueno como estoy trabajando más historia encuentro valor mucho a estas representaciones en primer lugar bueno hay mucha simbología de Brasil durante la película acá podemos ver dos escenas concretas donde se puede ver esto que de alguna forma bueno intentan simbolizar estos esta llamada que recibió Rosendo de migrar de Asunción bueno ya de migrar de su ciudad de Asunción y luego hasta Sao Paulo pero también en mi interpretación también representan de alguna forma la gran influencia de Brasil que tiene que tiene Brasil durante la dictadura astronista en Paraguay más allá de la clara relación económica que se establece por medio de la construcción de la represa de Taipú es interesante investigaciones más actuales están mostrando también un giro cultural del Paraguay hacia el Brasil en esta época por ejemplo la investigadora Bridget Chesterton encontró que hay establecimientos de patrones de consumo y de productos brasileños durante la dictadura igualmente Raulinho hace como una intención o sea busca también mostrar tal vez en una medida mucho más pequeña la influencia paraguaya también presente o la cultura paraguaya también presente en Brasil esto a través sobre todo de la música porque son músicos paraguayos que están tocando en un restaurante en las noches paraguayas pero también a través de productos paraguayos que se pueden encontrar en las calles de Sao Paulo no obstante la influencia obviamente paraguaya habrá sido mucho menor o bueno habrá o sea tendrá que investigar otro elemento interesante sobre la sobre la influencia brasileña en Paraguay durante esta época que bueno que se menciona en esta escena por eso lo muestro en pantalla es la rápida ocupación del territorio paraguayo por colonos brasileños es justamente la dictadura astronista la que facilita el establecimiento del latifundio mecanizado en varias zonas del país como Amambay Canindeyu Cahuasú y Alto Paraná pero en este caso son los dos paraguayos que están hablando de la presencia de brasileños en Alto Paraná en una parte de la película pero me parece importante que bueno que muestra eso porque bueno una problemática digamos que inicia con el estronismo o bueno que se agudiza con el estronismo es la concentración de la tierra y también la expulsión de las comunidades campesinas por el avance del latifundio en estas zonas bueno Rosendo no venía de estas zonas de expulsión pero no obstante como campesino muestra la película que se ve obligado a migrar de cierta forma ya no podía seguir trabajando la tierra como lo hizo su padre por eso también esa imagen del padre tan importante otro elemento de contexto de la época que encontré me pareció interesante resaltar son críticas a las dictaduras bueno en el 82 ambos países estaban en dictadura y encontré dos mensajes no tan directos pero mensajes igualmente de crítica a ambas dictaduras en primer lugar en cuanto al caso paraguayo encontré estas escenas donde en una conversación de Rosendo con un líder indígena antes de emigrar todavía en Asunción antes de ir a Brasil él está teniendo una conversación estas escenas también como una intención también del director de mostrar como la cultura indígena todavía presente en esta Asunción bueno Rosendo tiene una conversación con el líder indígena que es joven y menciona los caciques viejos no son líderes como antes no entienden el mundo moderno hace esta esta frase en español no obstante no mucho después hay un enfoque a estos soldados que se puede ver acá y bueno y se escucha que dicen y ellos quienes son son ayudantes del cacique bueno no es una alusión directamente a Stroessner pero es la única escena donde se muestran militares en la película y bueno y en mi interpretación es como una crítica no tan directa al dictador que bueno que también bueno en el 82 es como el inicio del deterioro de la crisis del estronismo que igualmente cae muchos años después cae recién en el 89 bueno y justamente hoy estamos recordando el golpe verdad a la dictadora paraguaya y en el caso brasileño si es un poco más directo o no no tan directo como otros otros trabajos de este autor pero no obstante muestra trata de mostrar también de alguna forma la resistencia y la oposición a la dictadura brasileña también en esa época en esta escena donde bueno este es también un personaje paraguayo que es vendedor y bueno se puede ver abajo el SN que es la ley de seguranza nacional el PT bueno y también estos afiches de organización de movilización de la época que también me pareció interesante como él también ubicaba en qué situación se encontraba en la situación política se encontraba en ese momento bueno y como último elemento que bueno que es también como parte de la representación de la cultura paraguaya pero un poco en relación también a su historia con Brasil hay una fuerte mención de las guerras hay como una que de alguna forma es un relato que se construye o que construye el estado paraguayo y se repite mucho durante la dictadura astronista esta asociación del dictador con el Mariscal López con este discurso más nacionalista bueno esto de alguna forma llegó hasta el autor y bueno él toma esto también para de alguna forma retratar la forma de pensar de los migrantes paraguayos en ese momento como que uno de los migrantes por ejemplo llevó consigo una foto del Mariscal una imagen del Mariscal para no extrañar tanto el país también hay menciones en algunos diálogos a las diferentes guerras y también a partir de bueno una mención más directa ya con una escena de la guerra de la triple alianza a través de un sueño como la imaginación o el sueño de Rosendo cuando ya al final de la película como decide o se hace con un proceso de conciencia que no va finalmente no va a quedarse en Brasil y que necesita volver a Paraguay él menciona que se siente derrotado entonces muestra como una secuencia de un sueño y lo que se muestra es una escena de guerra concretamente es la batalla de Acosta donde combatieron niños por eso también en la escena se disfrazaron niños de soldados y bueno también hay una bandera brasileña en el fondo por lo cual me indica como una intención directa también de una crítica bueno no solamente una crítica al Brasil de esa época sino una crítica al Brasil de ese momento de los 80 por esta como doble derrota como que este migrante que finalmente no puede quedarse en Brasil que tiene que volver a pesar de esa ilusión que tenía tiene que volver finalmente a Paraguay y bueno y cerrando una cuestión más más bien más del presente bueno yo llegué a esta película a través de la circulación de la película a partir del fallecimiento de Ramón del Río que es uno de los protagonistas de la película él falleció el año pasado en Paraguay por COVID bueno y a raíz de eso comenzaron a circular nuevamente las películas en las que él trabajó homenajes bueno yo llegué a través de eso a esta película y creo que es importante también señalizar las condiciones en las que se desempeñan tanto los actores como los realizadores en Paraguay que implican también un gran obstáculo para el fortalecimiento de la producción audiovisual y la cultura en general este actor uno de los actores más importantes de Paraguay murió porque no tuvo atención médica y esta situación no es de ahora sino lo que explica Aramiu Yomber que vamos a también estar hoy hablando de su película habla de que el Estado no abandonó a Ramón ahora en este momento de pandemia sino ya en todos estos años donde no pudo dedicarse solamente al teatro o a la actuación que era realmente su trabajo siempre en una situación de precariedad bueno eso me parecía importante también poner hoy en la discusión bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias yasmin ahora a gente pasa a palabra para Andrea Scanzani a Andrea es directora de fotografía formada en cinema pela Universidad de São Paulo mestre en multimeios pela Universidad Estadual de Campinas y doctora en medios y procesos audiovisuales es profesora adjunta de la Universidad Federal de Santa Catarina donde pesquisa imagen cinematográfica y el cinema latinoamericano entonces gracias Andrea usted tiene 15 minutos voy a intentar y lembrando al público que por favor manden preguntas que nos tenemos un tiempo para el debate después gracias Andrea gracias Marina gracias gracias por las palabras jasmin después a gente comenta yo acredito que mi habla va directamente al encuentro que a María Zarate o trouxe en su vídeo y al que a Jasmine Duarte expresó ahora a poco de forma tan generosa con su olhar sobre la Luisa Rolino y ese filme icónico de una época y su único longa metrón de ficción yo voy a empezar contando un pequeño evento de sala de aula en una aula de graduación en una aula sobre el cine brasileño donde yo projetei y también puede dar un presunto legal un filme hecho en 1971 de Sergio Muniz que como saben apesar de haber sido filmado en 71 y 72 ele solo fue ser proyectado en el año de 2006 una aluna calora en aquel momento me dice después de ver el filme el filme es una media metrónica entre unos 39 40 minutos por que yo no vi eso en la escuela ella me pregunta y yo por que que nos no vemos ciertas cosas y aquello que fue reverberando en mí esta realidad de los cinemas no vistos los cinemas inconclusos los tortos de vidas silenciadas que chacoalham nuestras certezas sobre una historiografía establecida de cinema el propio Jean-Claude Bernardet afirma que si el filme de Sergio hubiese sido pasado en su época la historia del documentario brasileño sería diferente si esto es verdad para algunos filmes y cineastas brasileños imaginemos que un país cuja historia es forjada a muchas guerras y cuja ditadura para podermos hacer un paralelo directo al presunto del Sergio Muniz y a historia factual brasileña cuja ditadura paraguaya empieza con el suicidio de Getúlio Vargas y va a las elecciones directas con la primera derrota de Lula para Fernando Pollos o si pensamos en términos cinematográficos vai do fim da Veracruz ao fim da Embrafilme de fins em fins o cinema se constrói essa mesma surpresa da minha aluna de nome Alice tive o prazer de vê-la hoje eu senti quando assisti a pouco mais de dois anos o filme El Pueblo feito em 1969 o filme El Pueblo de Carlos Saguier e aqui eu não posso me furtar em declarar né a luz estou botando a minha cara aqui estimado Carlos Saguier como sou grata por você ter feito esse filme obrigada para mim foi uma experiência que me tirou o chão e as perspectivas de minha pesquisa fizeram por sorte um turno de 180 graus naquele momento em que vi o filme fiquei me perguntando como eu não tinha ainda visto esse filme antes como não me passaram na escola esse filme escola inclusive graduação de cinema na USP como eu não tinha visto como tantos outros filmes latino-americanos problemas curriculares das nossas graduações sem dúvida alguma confesso que da cinematografia paraguaia até então até o momento que eu assisti ao filme Saguier só conhecia os grandes dos anos 2000 2010 como a marca paraguaia da paz em si na Ciete Carras do Juan Carlos Manelia o Coutinho de Palo da Renata Costi e El Pueblo me fez querer mais muito muito mais e nesse mergulho me deparo com o último filme de Aramio Long Apenas o Sol lançado em 2020 abrindo o festival de documentário de Amsterdã o FBA e depois vejo e depois vejo com uma trajetória brilhante em muitos festivais pelo mundo angariando mais de 15 premiações Enquanto eu falo será projetado primeiro o trailer oficial do filme Apenas o Sol sem som porque para a gente otimizar o tempo e depois bem depois eu vou chamar uma montagem livre de imagens livres feitas por mim de imagens desse universo de pesquisa que é um pouco mais amplo do que essa fala que traz desenhos de artistas Niclave da família linguista Amataca Matagayo região ao sul do Chaco Paraguaio os artistas que eu vou trazer nessa pequena apresentação mais à frente se chamam Marcos Ortiz Oswaldo Pitoé Estevam Clausen Floriberta Fermin Clemente Július Efácio Álvares Angélica Clausen Eurides Aski Gomes junto livremente perdoem os direitos autorais eu que sou fotógrafa talvez não devesse fazer isso junto a fotogramas dos filmes El Pueblo Apenas o Sol e também o último filme da Paz em Sina Eame que se constrói junto a uma comunidade Ayoreo no caso da Paz em Sina Os Ayoreo Totobi Egozodi como o filme da Aramiulon se constrói no tronco Ayoreo e que acaba o filme da Paz em Sina acaba de vencer faz ontem ou antes de ontem vencer o grande prêmio do Festival de Roterdã parabéns à Paz em Sina e sua equipe e parabéns ao punçante cinema Paraguai Voltando a Apenas o Sol que vocês estão vendo o trailer oficial para um pequeno contexto leio aqui a sinopse oficial do filme Na tentativa de preservar sua cultura em risco de desaparecimento e reconstruir a memória de seu lar perdido Mateus Sobori Tiqueno atravessa o árido e desolado Chaco Paraguaio registrando as histórias canções e testemunhos de outros Ayoreo que como ele foram dispossuídos da selva perdendo seu território ancestral seus meios de subsistência suas crenças sua casa Mateus Sobori Tiqueno é o que podemos chamar de um colecionador de palavras de sons que em fita cassete desde 1979 grava conversas cantos depoimentos de seus parentes Ayoreo numa espécie de autoetnografia oral numa urgência similar também sentida pela artista Niclave Clemente Július do qual Iane vai se deter um pouco mais na próxima fala e eu trago uma fala do Clemente que ele fala desenho para não esquecer para mim o Mateus aqui também grava para não esquecer mas mais do que não esquecer para fazer pensar para colocar em perspectiva e dar visibilidade às incongruências os abismos os paradoxos da sua existência da resistência dos Ayoreo ao norte do Chaco Paraguaio bem apenas o sol apresenta muitas camadas camadas deste mundo histórico ou das tantas realidades que nos conformam enquanto seres viventes e quiçá pensantes e atuantes poderíamos nos aproximar do filme pensando na sua ecologia por exemplo os espaços apresentados o desmatamento a seca a arquitetura das moradas dos assentamentos etc também poderíamos nos deter nas questões territoriais em si os limites impostos pelas cercas pelas armas o forçado sedentarismo de povos que deveriam viver em movimento as vendas desenfreadas das terras do Chaco Paraguaio para compradores estrangeiros brasileiros como Marcelo Ferraz de Barros cuja família está diretamente envolvida em um dos principais conflitos no Mato Grosso do Sul o da Fazenda Brasília do Sul onde em 2003 foi assassinado o cacique Guarani Caiuá Marcos Verón e cuja empresa no Paraguai batizada de Jaguareté Porã que significa jaguar onça bonita uma ironia de péssimo gosto é uma das que mais desmata ilegalmente e que hoje ameaça diretamente os poucos aioreus ainda em isolamento sem falar também nas questões históricas das relações dissemelhantes entre o gigante Brasil e o pequeno Paraguai visitar nossas diásporas internas a meu ver é uma das questões importantes dentro das pesquisas sobre as realidades latino-americanas eu vou pedir para Kadir ou para Eduardo que já pode passar a outra montagem livre totalmente despretensiosa apenas para vocês entrarem no universo dessas outras imagens também para além disso essas formas que a gente poderia se aprofundar com o filme uma outra entrada de discussões sobre o que apenas o sol suscita seria a enorme diversidade de povos no território razoavelmente pequeno no Paraguai habitam pelo menos cinco famílias linguísticas e mais de 19 etnias um censo publicado no Atlas de Comunidades Indígenas de 2002 esses dados sendo a etnia ayoreu tratada no filme uma das quatro sob o manto da família Zamuco que junto ao território boliviano abriga por volta de 5 mil pessoas nem só de Guarani se conformam ao Paraguai muito pelo contrário um outro assunto assustador a meu ver não apenas por seu método reiterado há mais de 520 anos sem contar as cruzadas na Idade Média mas também pelos danos permanentes nos corpos dos povos e de seus territórios é a sua catequização barra evangelização com eslogans do tipo ninguém é inalcançável frase encontrada facilmente nas páginas do New Tribes Mission que tem sede nos Estados Unidos e filiais no Paraguai no Brasil e em muitos outros lugares onde ser alcançado significa ser tocado pela fé cristã portanto ser dispossuído de si mesmo uma estratégia de caça aos povos isolados de dominação de suas subjetividades que há séculos permitimos uma dominação não apenas religiosa econômica ou política mas um subjugo também sanitário com a contaminação de doenças para as quais não houve tempo para um desenvolvimento de anticorpos o sarampo por exemplo que matou os pais e muitos parentes do protagonista do filme Mateus que hoje poderíamos com maior propriedade por conta da Covid refletir sobre as muitas e muitas pandemias que há séculos são impostas aos povos indígenas e se pensarmos na nefasta parceria entre a religião e a saúde no domínio desses corpos e espaços poderíamos entrar no universo cinematográfico propriamente dito e trazer para o debate cineastas como o boliviano Jorge Sanquines com o Sangue do Condor por exemplo ou Ana Maria Garcia com seu filme A Operação de 81 que denuncia a campanha de esterilização em massa em Porto Rico aqui nos faltaria de certo refletir sobre o que estamos constantemente perdendo ao exterminar certos modos de compreensão sobre por exemplo o que significa terra para um povo o Zayoreu em cujo idioma a palavra eame que é o nome que é o que dá nome ao novo filme de paz ensina significa bosque mas que carrega em si a ideia de mundo então um bosque mundo para mim o filme de Arami Olom o Apenas o Sol é uma fonte inesgotável de questionamentos mas prefiro me aprofundar em uma questão que a mim é muito cara que é como filmar o outro aquele que não faz parte da minha realidade imediata mas não deixa de ser parte de mim aquele que me toca me move mas que eventualmente padece do meu toque isto é do toque do cinema do poder da câmera dos abusos que a imagem pode carregar e proliferar o que é ser uma cineasta uma documentarista quais as dúvidas que Arami Olom teve que superar ou pelo menos olhar para durante todo o percurso de construção do filme como criar junto a outro documentarista que para mim Mateu é um documentarista que tem como instrumento suas fitas cassete e seu gravador portátil cuidados como os mais preciosos bens aqui as camadas do cinema também se multiplicam temos o fio condutor das entrevistas o próprio Mateu que com muita leveza e respeito é acompanhada pela câmera creio eu que de Gabriel Lobos que é o diretor de fotografia Mateu nos seus silêncios esse é o Mateu que apareceu agora Mateu nos seus silêncios entre uma pergunta e outra ou no momento em que ele decide desligar o gravador se coloca inteiro a escutar suas perguntas não são simples apresentam os impasses de uma sociedade desterrada empobrecida que vive na seca de água captada da chuva mas que é servido este povo é servido de água fresca e límpida num culto religioso suas conversas vão desde declarações recíprocas de amor e compreensão com sua mulher sua esposa evangélica a diálogos difíceis para ambas as partes como o que trava com José Ikebi quem após ser capturado pelos salesianos ajudou os missionários a encontrar os povos isolados que chegaram à família de Mateu resultando na morte de seus pais por sarampo aqui eu vou reproduzir dois trechos do diálogo do filme são dois trechos uma fala do Mateu e uma fala do José que não estão contíguas no filme mas que eu acho que são muito representativas para pensarmos o cinema Mateu fala José ainda era criança quando foi capturado pelos brancos mais tarde ele acompanhou os missionários para nos procurar na selva porque eles não sabiam identificar nossos rastros então eles usaram o conhecimento de José para nos localizar José nos disse venha comigo ou será perseguido e morto pelos brancos então fomos até ele porque não sabíamos qual era a verdade a outra fala que eu quero destacar é de José quando os brancos me capturaram me laçaram na cintura e me amarraram como uma corda tentei falar com eles pensei que me entendiam era um dia frio eu não tinha nada para me cobrir creio que este diálogo nos dá a verdadeira dimensão de duas questões muito importantes para o cinema além de tantas outras mais óbvias eventualmente mais importantes e mais pungentes a primeira meu ver seria como ouvir seu oponente histórico como dialogar de forma lúcida colocando-se frente a questões tão sensíveis como pensar em conjunto a seu antagonista a sequência de eventos que fez com que Mateus se tornasse órfão ainda criança a outra questão estaria num modo mais corriqueiro de comunicação que não é um modo mais corriqueiro de comunicação que é a não escuta José ao ser capturado amarrado levado de porto em porto como ele mesmo diz em outro momento para ser mostrado a troco de dinheiro para seus algozes tenta simplesmente falar mas eles não o entendem claro que aqui não se trata de um desentendimento idiomático e sim de algo muito mais violento e que muitas vezes vemos num tipo de cinema que está mais preocupado consigo do que com o outro um tipo de cinema que fala e não escuta Aramiulon a nosso ver escuta escuta com muita atenção mas sua escuta apesar de trazer palavras nas palavras de Mateus e seus interlocutores não é feita por palavras sua escuta está no vento no pó na seca na escolha das imagens e das não imagens no momento no momento de ligar e desligar a câmera de fixá-la em quadros que dizem muito por Arami escutamos os animais secos as cercas empoeradas as sombras que se escondem do calor árido as poeiras que interditam a vida os abismos incorporados nos personagens que vivem entre dois mundos inconciliáveis o fogo muito fogo sua escuta sem palavras nos diz demais nos diz tanto quanto o silêncio e os gestos do corpo de Mateus Sorobio Tiqueno que reverbera a cada plano o que ele sente na pele nos ossos na dor e com suas palavras a de Mateus terminamos nós os aureios cativos nos assemelhamos a uma árvore cortada que lentamente se seca e morre realmente nos parecemos a uma árvore cortada obrigada uau que beleza que apresentação que imagens que texto excelente mesa e vamos encerrar a mesa com a professora Janete Aguileira que é professora da Unifesp do curso de história da arte também professora do programa de pós-graduação em história da arte da Unifesp e membra do coletivo MAR mídias, afetos artes e resistências e depois da Janete teremos o nosso debate com as perguntas do público então não fiquem tímidos Janete 15 minutos obrigada Marina muita boa noite para todos vocês agradeço muito a presença de vocês vocês que estão nos acompanhando faz quase um ano é uma honra essa companhia e sem uma deslonga porque tenho pouco tempo vou começar a falar hoje não vou falar de cinema hoje vou falar sobre a arte de Clemente Július um artista da etnia Nivacle que vive no Chaco paraguaio o Chaco é uma imensa região em que vivem muitas etnias e que foi ocupada e dividida entre Paraguai Argentina e Bolívia o Clemente que acabou de falecer viveu na comunidade Campo Grande que colinda com uma grande comunidade religiosa menonita os menonitas são acusados por ambientalistas de desmatamento exagerado não respeitando sequer a lei paraguaia que prevê a preservação de 25% da vegetação nativa que já é uma parcela muito pequena este é um dos assuntos que Clemente trata em seus desenhos ele se destacou na cena artística paraguaia porque foi um dos indígenas convidado para expor em Paris na exposição Nós as Árvores da Fundação Cartier realizada em julho de 2019 e que foi curada por Bruce Albert e outro não sei se vocês sabem Albert escreveu com o xamã Yanomami da Bicopenawa A Queda do Céu que considerado um dos marcos bibliográficos na literatura indígena não gostei nada da curadoria com relação aos indígenas que vivem no Paraguai porque foram apinhados numa parede como vocês podem ver podemos colocar por favor podemos colocar Vivian a primeira imagem vamos como vocês podem ver nessa imagem que consegui da exposição embora sejam quadros pequenos não poderiam ter sido colocados dessa maneira segundo segundo eu mesmo porque essas obras são incríveis como Clemente é um artista contemporâneo aparentemente não tem artigo sobre ele pelo menos eu não encontrei nada além das pequenas notícias de jornais que falam de suas exposições e de sua morte que aconteceu em 2021 falar de alguém que além de não ter uma fortuna crítica é um artista indígena uma das etnias menos estudadas da região do Chaco é muito arriscado enfim um tremendo desafio mas apesar da insegurança me arrisquei a fazê-lo porque a arte indígena assim como o cinema indígena em América Latina se tornou algo urgente a ser pensado principalmente pela qualidade dos trabalhos e pela sua quantidade de qualquer forma se falar muita bobagem tenho a desculpa de dizer que a pesquisa está no início o material utilizado por Clemente é inusitado papel e caneta BIC não estou fazendo propaganda da BIC apenas estou querendo ressaltar que a caneta utilizada é a mais barata será que o trabalho de Clemente e os outros indígenas foram expostos em Paris de maneira apanhada porque o material utilizado era banal e barato alguns dos jornais paraguaios que consultei colocam esses trabalhos como simples porque são feitos com esta caneta preconceito com os indígenas disfarçado em um preconceito com o material sei lá bom de simples estes trabalhos não tem nada nele se sobrepõem diversas camadas que vão além da preocupação ecológica vamos passar imagem por favor um pouco mais mais uma tá nele se sobrepõem diversas camadas que vão além da preocupação ecológica o desmatamento e suas consequências tenobrosas para a vida na terra Clemente é identificado como um artista preocupado com o planeta porque desenha e pinta o desmatamento as árvores e animais que sofrem e morrem a consequência disso um artista que denuncia e quer preservar a memória da fauna e flora da região isto não é pouco mas eu vejo muito mais nessas obras e gostaria de falar disso me perguntando por que um artista indígena faz arte é uma pergunta em muitos sentidos boba mas que faz parte da maneira como nos acostumamos a falar das obras dos artistas indígenas filmes, quadros performances escrituras intervenções urbanas etc respostas comuns a esta pergunta são a de visibilizar e a necessidade de que haja um protagonismo dessa parcela da população da América Latina que foi durante tanto tempo silenciada e invisibilizada sem dúvida mas são respostas a meu ver que não deixam de ter um teore mediático neoliberal que estão muito aquém dos trabalhos dessas pessoas uma resposta que me parece mais interessante é a que Ayrton Krenak deu ao antropólogo Pedro Cesarino vocês podem encontrar essa entrevista na internet com o nome As Alianças Afetivas Krenak nos diz que devido às políticas dos estados nacionais deste continente se estabeleceu um processo violentíssimo de confinamento dessas populações restando a elas apenas o suicídio o alcoolismo a loucura ou a agarrar-se a uma resistência que durante muito tempo se apoiou na afirmação de permanecer nos modos de vida das comunidades contar histórias fazer roças viver e praticar a espiritualidade por meio de ritos e dança porém isto está cada vez mais difícil o roubo das terras e a evangelização estão aí para nos mostrar como é realmente árdua a sobrevivência saudável dos povos originários de modo que segundo Krenak os indígenas violentamente confinados se viram obrigados a abrir penosamente pequenas brechas nessa dura muralha que as sociedades urbanas e o latifúndio deste continente ergueram pela promoção do preconceito o roubo de terras e da negação das populações originárias Krenak está falando do Brasil mas acho que poderia ser estendido a toda América Latina este grande pensador nos diz que ficava imaginando quem estava saindo da cidade para vir na direção deles e que a pegada do mundo exterior era pesada pela pouca colaboração pela pouca aceitação e pelo sentimento de muita revolta de muita injustiça e de perda acrescenta ainda que olhar o mundo desta perspectiva não oferece muitas aberturas não apresenta muitas rotas para caminhar é impossível não se reconhecer nas pessoas urbanas neste momento difícil nessas palavras porém não podemos ficar nesses sentimentos negativos que nos consome devemos abrir brechas como uma possibilidade criativa de invenção com o que viesse pela frente como diz Krenak eu gostaria eu gostaria de imaginar que uma dessas brechas cimentadas é a arte indígena então este fazer crítico poderia ser pensado como uma tentativa de estabelecer alianças alianças afetivas como fala Krenak de Bolsonaro nós estamos nesta situação que agora experimentamos dolorosamente mais de perto desde 1500 e acho que muito podemos aprender com a aliança que deveríamos estabelecer com ele é nesta perspectiva que gostaria de fazer uma pequena análise do maravilhoso trabalho de Clemente em primeiro lugar gostaria de me apresentar sou Janete Aguilera indígena indígena Aitonama da Bolívia apesar do nome que de vez em quando por conveniência e estratégia se identifica com uma mestiça branqueada e ocidentalizada por que esta apresentação? porque todos nós vivemos um colonialismo internalizado que é muito difícil de reconhecer na tentativa de ultrapassar esta situação que é uma das partes mais duras da muralha erguida faço primeiramente o esforço prazeroso de enxergar a complexidade estética deste trabalho podemos passar mais uma Clemente como podem observar nos quadros é além de um essímio decimista um grande colorista a combinação do claro e escuro desses quadros é de uma sofisticação tal que a gente tem que falar em termos de colorismo mais uma por favor isto se confirma porque muito desses quadros que repetem o desenho do mesmo animal podem ser vistos além de outras características evidentemente como ensaios de luz e sombras de uma complexidade tal que só podemos pensá-los em termos colorísticos pode passar acho que mais uma observem os tamanduá bandeira destes dois quadros eles são reflexões estéticas formais muito difíceis de serem encontradas nos trabalhos feitos em preto e branco Clemente é um artista que se coloca problemas formais de grande complexidade e sofisticação apesar de utilizar apenas uma caneta a bicho poderia ficar falando um monte sobre a qualidade formal destes quadros mas não há tempo passo agora a pensar as diversas camadas desta obra vamos passar mais uma além de pintar o desmatamento como podem ver não devemos deixar de notar que há no tratamento espacial um sinal evidente de confinamento a que está submetida a floresta e consequentemente os povos indígenas nesta imagem a profissão dos desenhos que quase não deixa nenhum espaço em branco na parte em que se desenha a floresta pode ser lido tanto como abundância ou riqueza vegetal da região como o confinamento dela que se reafirma visualmente pelo o cerco que divide o quadro deixando pouco espaço para a floresta podemos ir além e falar mais uma por favor das questões ancestrais espirituais que realmente imprimem em seus quadros se prestarmos atenção os desenhos que representam as florestas estão estritamente ligados aos celebrados grafismos indígenas a forma espiralada que vocês podem ver no quadro pintado por Clemente mais uma por favor é é um desenho que faz parte mais uma de muitas comunidades na América Latina para os quechuas que tem a forma espiralada é a representação sagrada da terra não há tempo ainda para falar deles apenas quero ressaltar esta outra camada o aspecto espiritual e ancestral que eles implicam para terminar gostaria de falar rapidamente sobre duas categorias que estão colocadas também no quadro de Clemente e que pertencem ao mundo nibaklé descentramento e jaguarização duas formas com que estas comunidades representam os desajustes ou doenças do sujeito e que vão me ajudar a pensar aliança que intentam muito canestramente estabelecer com estes quadros no artigo quando la persona se desumaniza descentramento e jaguarização de la sociedade nibaklé a pesquisadora argentina Alejandra Sifredi diz que descentramento é a perda do sacli que podemos traduzir como alma o sujeito o sujeito descentramento foi atingido por um raio mandado pelas aves tronadoras dona do trovão deixando a pessoa catatônica sem resposta interativa as aves são uma constante mas aí vocês podem ver em cima mais um nos desejos de Clemente podemos identificar facilmente as avelhas animal apreciados por esta comunidade pela produção do mel mas também temido pelos seus ferrões o segundo desajuste mais uma por favor é a jaguarização em que o sujeito se torna violento e ataca os outros vejam como o jaguar é pintado numa ação de predador na minha tentativa de pensar uma aliança com as comunidades indígenas por meio da arte apenas gostaria de ligar ainda que tempestivamente sem quase nenhum rigor esses dois desajustes que aparecem nos quadros de Clemente e que fazem parte das categorias de pensamento Nivaque às sociedades latino-americanas a maior parte de nós estamos descentrados catatônicos imóveis imundos incapazes de responder a interlocução que como diz Krenak é sempre conflitiva nessa relação a maioria de nós somos submetidos transformados em seres doentes sem reação somos presas no contexto social transformados em espécies de subliborações nefastas praticadas por nossas classes dirigentes outra parte de nós e aqui estou pensando fundamentalmente nas classes enriquecidas estão jaguarizadas que como diz Alejandra tratam seus próprios filhos como presas a serem devoradas vejam o nome que a família citada por Andrea deu a companhia dele jaguarite sem comentário mais uma por favor no detalhe desse pezinho Clemente sugere que além das pessoas que estão jaguarizadas a tecnologia ocidental também padece de terrível mal o trator come a árvore a jaguarização para os nivac é irreversível mas o descentramento pode ser revertido e curado a cura segundo o artigo da pesquisadora argentina se dá pelo esforço de intercâmbio afetivo entre os parentes e as pessoas doentes o que aprendi de tudo isto apenas o desejo de que o cocau seja um passinho pequeno nessa direção a de uma aliança afetiva que nas palavras de Kenaki não pode ser apenas de interesse imediato mas a da procura da possibilidade de trânsito no meio das outras comunidades culturais ou políticas nas quais você pode oferecer algo seu que tenha valor de troca esse valor de troca supõe continuidade da relação uma relação longa e a construção de uma ideia de que seu vicinho apesar de todo conflito é para sempre obrigado Obrigada Janete que linda mesa aquece o coração não é essa essa noite bom agora então vamos abrir o nosso debate temos várias perguntas então vou passar a fazê-las não sei acho que todo mundo pode subir aqui né no no youtube então todas aqui nós temos um comentário que eu gostaria de ler da Thaís Oliveira Takagi ela diz que vê a caneta Bic como início do sonho da pessoa que desenha para não esquecer lindo é um mapa de como são seus sonhos obrigado Thaís pelo comentário o artista é realmente excepcional bom então vamos lá as perguntas né o Sérgio César Júnior pergunta para Jasmine Por que por que por que porque a ponte da amistad não há acertado mais as miradas aclaradoras de da de as realidades social e culturales entre os países irmãos Brasil e Paraguai o Sérgio também pergunta para Jasmine Eu vou ler todas, tá bom? Para a gente otimizar o tempo Todas que chegaram até o momento Então essas são as para a Jasmine Se eu puder agregar uma pergunta Jasmine, gostaria que você falasse um pouco Sobre o seu trabalho com masculinidades Na ditadura de Stroessner Sobretudo porque esse ditador Além de tudo, temos crimes sexuais Imputados a essa figura Então realmente me parece uma masculinidade Da pior Entre o leque de masculinidades Com os quais nos deparamos Essa realmente é o verdadeiro terror Bom, o Sérgio pergunta Para a Andrea O Paraguai dos anos 80 foi para muitos brasileiros O paraíso das Muambas Contra a Bambu No século XXI, essa imagem não corresponde mais Ao país vizinho? Sérgio também pergunta para a Andrea Além dos artistas intelectuais Autóctones paraguaios Quais intelectuais não autóctones Que se manifestam pela luta Das populações autóctones? Aí ele coloca, né? Creio que Tício Escobar Ex-ministro da Cultura Governo de Fernando Lugo E grande pensador das artes populares Eu resolvi responder escrito ali Desculpa Ai, é a sua resposta já que eu estou vendo Eu usei o mesmo documento Perdão Nós temos um documento aqui, tá? Público Por que a gente coloca as perguntas? A Andrea já respondeu Mas ela começa Minha das maiores pessoas sou eu Desculpa Tá bom Tudo bem Imagina, Andrea E a Silvana Flores Pergunta Para quem souber Para todas Se existiu no Paraguai Uma legislação que fomente A formação e a produção audiovisual Em diferentes regiões do país Ou mais especificamente As próprias comunidades indígenas Então, por enquanto Temos essas Quem começa? Jasmine? Que foi a primeira pela ordem? Bueno Estou mirando de novo As perguntas de Sergio O do Ponte da Amistade En realidade Bueno O Ponte da Amistade Também foi feito em dictadura Verdad? Creo que há diferentes tipos de amistade E também diferentes tipos de vínculos Em os países Me parece Más allá De los acuerdos políticos Que tuvieron En ese momento Os militares Y que de alguma forma Todavia As elites políticas Mantienen até agora Creo que sim Há intenções En cuanto a cultura Al menos O inclusive Este espaço Que estamos tenendo De intercambio De criar Lazos Más De compartilhar O de crear Cosas Novas E Creo En este sentido Também O trabalho De Raulinho Por exemplo Me pareció En ese sentido Uma intenção Também De estrechar As relações Com o país Como mostrar Também Uma realidade Que talvez Não era muito Difundida Em esse momento Como a produção Audiovisual Todavia Estava Todavia Não tão Desarrollada Como que agora É mais O boom De o audiovisual Em o país Creo que sim Há intenções De acercamento Desde outros sectores Não necessariamente De a esfera Mais alta Que eu Asocio mais O puente De la amistade Con isso Digamos Pero Creo que Deberíamos ir Creando mais Creo que É isso É o importante Sobre a guerra Na verdade Que não sabia De decirte De a guerra Cisplatina Mas Sim considero Que a partir De a guerra De a triple alianza Há uma relação Más Directa Entre Paraguay E sobre todo Os vecinos De anos anteriores Mas a partir De a guerra Más Claramente De um lado Ao outro Entre Argentina E Brasil Sobre todo E o que mostra Al menos O processo De a dictadura Sobre todo O acercamento A Brasil Que é o que Continúa Até agora Podemos ir Pensando Como fazer Um acercamento Mais fraterno Um acercamento De colaboración É para ir pensando Creo que É uma boa pergunta E a pergunta Que me fez Marina É um tema Para falar Muito tempo O tema De a masculinidade Na dictadura Há muitos Elementos Realmente Eu estou Trabajando Sobre todo Na narrativa Más De diários Políticos Más de Periódicos De la época E Pude encontrar Que Hay diferentes Modelos Sobre todo Lo que Si se resalta Mucho E que É claro Também Foi estudiado Al mirar El nacionalismo É esa figura Del dictador Que estaba Como una figura Del dictador Así Más De padre Más omnipotente El primero En todo De alguna forma No podía Nadie Podía Ocupar Su lugar Pero asimismo Como tenía Esa Quiso tener Como esa Representación Más De El hombre Invencible O el Proveedor El padre El De alguna forma El omnipotente Também El abuso Que Digamos Por el lado oscuro Esa Esa Omnipotencia Que él tenía En el país Se traducía En una En un abuso De poder Muy fuerte Que es lo Que se puede Ver Que comentaba De por ejemplo Los abusos Sistemáticos A mujeres A niñas Sobre todo Campesinas Indígenas Eran las que Eran más vulnerables Y las que Realmente no tenían Forma De poder Defenderse Aún Aún menos En una dictadura Si eran Casos De niñas O jóvenes Más De clase Media O de una Clase Más Acomodada Por lo Menos La visibilidad Que tenían Les daba Cierta Inmunidad Pero Igualmente Igualmente Si el Dictador Tenía Ciertas Intenciones Tenía Una impunidad Muy grande Hasta ahora Eso se estuvo Bueno Es como Una Como historias Que se Que se siguen Contando Pero de alguna Forma más Como historias De terror De horror Pero no se Analiza Cómo eso Era tan Normalizado En esa época Y cómo Tuvo que Tuvo que Caer la dictadura Para que recién Se comience A hablar Al respecto Y en realidad Existieron Espacios Donde No solamente El dictador Sino los militares Y otros Hombres Del ámbito De poder También Abusaron De niñas Y de jóvenes Pero que Eso no está Los crímenes No fueron Hasta ahora No fueron Juzgados No hay Ninguna Ninguna Consecuencia Al respecto Y lo que se Tienen son Algunos testimonios En el informe De verdad y justicia Y sobre todo El testimonio En libro De una Sobreviviente Que se llama Julio Osorio Que es un libro Muy importante También para tener Memoria al respecto Pero hace falta Que más Que más personas Sobrevivientes Den un paso al frente Y se conozcan más Al respecto Pero sí Sobre todo Esa impunidad Que tenía El dictador Considero yo Y estoy trabajando En eso Es un aspecto Yo creo De la construcción De esa masculinidad Tan abusiva Una masculinidad Digamos Que yo relaciono Con el nacionalismo De esa época Se haya manifestado De esa forma Obrigada Andrea Pronto Desculpa A confusión Alisa Ter usado O propio documento No Eu que comecei A leer Mas ahí O público Fica sabiendo Do que a gente Fala Nos bastidores Obrigada Pela Pergunta Sérgio Sérgio César Júnior O Paraguay Dos anos 80 Foi para muitos Brasileiros Paraíso Da mumamba De contrabando No siglo XXI Essa imagem Não corresponde Mais ao país Vizinho Se não As fronteiras As pessoas Continuam cruzando Para comprar Coisas Surgiu Até uma piada Com a nossa Crise toda Que nós Viramos O lugar Onde os Paraguayes Cruzam A fronteira Para comprar Coisas Mais baratas Agora Mas tirando Essas Anedotas Até de certo Ponto De mau gosto O que a tua Pergunta Me traz Eu acho Que é algo Muito importante Que brasileiros Muitas vezes Ignoram Existe Um tipo De migração De imigração Para dentro Do Paraguai Uma emigração Brasileira De grande porte De brasileiros Que vão Viver No Paraguai São os Brasiguaios Que são Grandes Proprietários De terra E pensar Esse tipo De imigração De uma forma Como se fosse Uma Antípoda Do que seria Um imigrante Desse mais Clichê Tradicional Que a gente Pensa O imigrante Morto A pauladas No Rio de Janeiro O congolês Esse é A forma O imigrante Dispossuído O imigrante Que sai De sua terra Para ser Acolhido Num Outro País Que quer Seja Por questões Políticas Por questões Econômicas Ele sonha Com este Outro Lugar De construir Em conjunto Muitas vezes Talvez eu esteja Também com uma ideia Minha romântica De um imigrante Dessa ideia Clichê De um imigrante A imigração Para o Paraguai É a antípoda Disso São proprietários De terra São grandes latifundiários Que burlam Todas as leis Internacionais Por exemplo É proibido Comprar terra Um brasileiro Não pode Comprar terra Na fronteira Do outro país Porque Significa Que é o quintalzinho Entendeu? Ele tira cerca A fronteira Do país Deixa de existir Muitos brasileiros Têm terras Na fronteira Com o Paraguai E a região Do Tchaco É essa nova Enorme Imigração Desses brasiguaios Latifundiários Em tudo Que esse Desgoverno Nosso Representa E muito mais Porque as leis São diferentes Não só as leis Mas o descaramento Em terra estrangeira É diferente Eu acho que é muito Descarado O que os brasileiros Fazem no Paraguai Então O que é Essa relação Invisibilizada Nós não conhecemos O que é Essa relação Por isso que eu falo Do gigante Brasil E do pequeno Paraguai Que historicamente Tem muitas feridas Está aí Taipu Para dizer 2023 2023 2024 Que a gente Deveria devolver Ao Paraguai Muitas coisas Que estamos usurpando Há tantos anos E adorei A fala da Maria Zaratio De Itaipu Tem um problema Também estético A crise É estética Também Além de tantas outras Então Eu acho que a nossa Questão com o Paraguai É muito longe Da Moamba Ela é De base De todas As relações De poder Que existem No globo Como um todo Mas que A nossa relação Desigual Com o país Traz Questões Que a gente pode pensar Como eu disse As diásporas internas E eu acho que realmente É um dos assuntos Mais urgentes Para serem pensados Na América Latina As repúblicas Da soja As repúblicas Do gado E que nós Sofremos também Nós também temos Parece que Saiu agora também Descobriram Um povo isolado Na Amazônia Quer dizer Se descobriram É porque estão Desmatando demais E realmente estão Então Desculpa Eu sei que ou não Que eu respondi Mas eu quis trazer Essa outra questão Que eu acho Que está lá Há bastante tempo Desde Dessa ideia Cultuada Muito Na relação Das ditaduras Militares De Stroessner E a nossa E que a gente Ainda está lá Mas o buraco É mais embaixo Eu acho A tua outra pergunta Eu fiquei um pouco Em dúvida Eu vou responder Uma parte assim Mas Além dos artistas Intelectuais autóctones Paraguaias Quais intelectuais Não autóctones Se manifestam Pela luta Das populações Essa que foi Que eu comecei a escrever Ali deu spoiler Eu acho Que uma figura Importante Um intelectual Importante Um defensor Das artes O diretor Do Museu do Barro Foi ministro Da cultura No governo Destituído Também Num golpe De law fair Assim como Da Dilma Do Fernando Lugo Onde teve Algum tipo De respiro Foram poucos anos De um tipo De respiro Eu acho Que o Tício Escobar É uma pessoa Que não é só Que ele pensa Os próprios Povos indígenas Ou a arte popular Como ele tem Várias Voltei Opa André Caiu minha internet Voltei Agora voltou Tinha caído Ele pensa A arte Eu acho Que vai ao encontro Total Do que a Yané Trouxe As artes Populares Por que Que os indígenas Têm que se manter Sem Sem Se rever As artes Não como Um patrimônio E sim Como uma criação Da comunidade Uma criação individual Como A Yané Bem trouxe Uma arte Com caneta bique E uma arte Que não surge E eu acho Que a Yané Não teve tempo Também De expor A arte Dos Niclave Eu falo Niclave Niclave Eu não sei dizer Desculpa Ela surge Com uma experiência Com duas antropólogas Também É uma experiência De fomento De duas antropólogas Mãe e filha Que trazem materiais E vamos Vamos brincar Disso Também E vocês viram Pela montagem Espontânea Lá que eu fiz São coisas absurdas E depois A profundidade Com que a Yané Trouxe A obra do Clemente Július Que é o que mais Mostra As cercas A devastação Uma dor Ali Que faleceu Agora o ano passado Bem Falei muito É isso Ah Desculpa Desculpa Tem mais uma pessoa Que eu Tem várias pessoas Que eu cruzei na pesquisa Mas eu não tive Como buscar Todo mundo agora Mas existe O próprio Mateu O protagonista Do filme Ele é o presidente Da União dos Nativos Aureio do Paraguai E ali Ele tem várias parcerias Com alguns pensadores Não autóctones Um nome muito importante Que eu vi Com vários textos Legais Para a gente ver Ele se chama Beno Glauser Eu vou colocar aqui E o povo Se quiser Depois coloca Nos comentários Ali Do Youtube É um dos defensores E um grande pensador Que pensa junto Aos povos Aureio Tem muitas outras pessoas Que pensam junto Ali também No Paraguai E André A Thais Perguntou Só para emendar Antes de eu passar Para a Anete Que veio uma pergunta Para ela Você sabe Onde poderíamos assistir Apenas El Sol? Então Eu pedi O link Específico Para a Ramilon Eu acredito Que como ele já Percorreu vários festivais Eu acredito Que em breve Estará em alguma Alguma plataforma De streaming Mas é um link Que ela forneceu Com muito carinho Então eu não posso Passar É particular Que ele ainda está Indo para os festivais Ele só estreou Em salas No Paraguai Até então A parte comercial Então tem a vida Da produção Ele apesar de ter sido Feito Finalizado em 2020 Por conta da pandemia Eu acho que os lançamentos Ficam mais extensos Para a gente poder Ter acesso Mas em breve Em breve estará E eu estou louca Para ver o filme Da Paz em Sim Assim Esse vai demorar Um pouquinho mais Janete O Maurício de Bragança Ele pergunta Como pensar A subjetividade Do artista indígena No interior Da arte indígena E sua circulação Pelo mercado de arte Sem capturá-lo No improdutivo Conceito de autor Que o Ocidente Construiu Então temos essa pergunta E não esqueçam Que a Silvana Flores Perguntou Se alguém sabe Se há uma legislação Que fomente A produção Regional No Paraguai E a produção indígena Você sabe Já Até onde tenho entendido Não existe Solamente Se acaba de criar O Instituto de Cine Mas foi em pandemia Que começou O decreto Saiu em 2019 E acho que começou A funcionar Mas muito pouco Justo nessa época Mas não Muito específico Regional Ou indígena Acho que não Só iniciativas privadas Talvez Essa união Dos nativos Saiureu Tem vários vídeos Produzidos por eles mesmos No site deles Ali No canal do YouTube Foi até onde eu fui Na pesquisa Por enquanto Mas eu acredito Que como tem esta união Inclusive os Saiureu Eles são divididos São 18 comunidades Essa união Dá conta de 16 comunidades E duas outras comunidades São os Saiureu Com a qual a Paz Ensina Trabalha E também tem Uma organização separada Então eu acredito Que outras São muitas comunidades indígenas São muitas etnias E eu acredito Que exista Tem um mapeamento todo Tem o Atlas feito Existe uma resistência Por trás de visibilidade Então Não sei se uma produção Audiovisual Com fomento estatal Mas de certo De iniciativas individuais Ou comunitárias Sim Existe Bom Obrigado Maurício Pela pergunta Só É que Eu esqueço E quero fazer Uma pergunta Para a Jasmine Que ela responde Depois Por favor Que é uma curiosidade A primeira versão Que eu assisti De Amaca Paraguai Tinha uma coisa Muito Muito interessante Que quando Se falava Em Iaporá Não Era Guarani Porque é a parte Jural A tradução Os intertítulos Os subtítulos Veniam Em um espanhol Paraguai Não Em la norma Culta E E essa coisa Me pareceu De extremo Interesse De extremo Interesse Lamentablemente Depois Quando vi A segunda vez Os subtítulos Já estavam Em la norma Culta De espanhol Por favor Guarda Essa pergunta Queria perguntar Se sabes Alguna coisa Por favor O Maurício Em geral Os artistas Indígenas Eles Recusam A ideia De autoria Eles acham Que as coisas Vêm Não apenas Da comunidade Social Atual Sinal também Vêm Dos ancestros Vêm Através Dos sonhos Então De certa Maneira Eles Compartilham Conhecimentos Através Da sua arte Que são Coletivo De qualquer Maneira A morte Do Jaider Esbel Provocou Uma série De discussões Muito interessantes A respeito Da relação Entre esses Artistas Indígenas E a questão Do mercado Ah, esqueço Cadiz Me ajuda O nome Daquele Artista Que fez Uma performance Maravilhosa No MASP Entrou Nilson Banila Nilson Banila Nilson Banila Que entrou No MASP Que todo mundo Estava esperando A performance Os grandes Críticos E pensadores Da arte São Paulo Estavam esperando E ele Entrou Rasgando Um livro Do Gombrich Que eu adorei Porque eu não gosto Do Gombrich Rasgando E jogando fora Se desfacendo Dessa história Que é uma história Que não lhe interessava E que não nos interessa Porque nós estamos Fora dela Mas de qualquer maneira Se disse Que a morte Do Jaider Esbel Foi porque Ele foi muito Afoito E foi Digamos assim Comido pelo mercado Porque ele não aguentou A pressão E Teve uma carta Do Banígua Que confirmou Esse tipo De canibalização E que Deixava o amigo Numa situação De um tonto Que foi Que se deixou Deslumbrar E que se matou Porque não aguentou A pressão Do mercado E todo mundo Concordou Eu acho terrível Esse tipo De leitura Sabe Porque Essa é uma visão Do suicídio Extremamente cristã Todo mundo Todo mundo Todo mundo se esqueceu Das práticas Militantes Do Esbel E que De certa maneira Ela tem que ser lida Tem que ser lida Com muito respeito De outra maneira Sabe Então Eu acho Que É difícil Bom No caso Do Esbel Que ele virou Uma das figuras Mais importantes O trabalho O trabalho Dele É o trabalho Mais importante Junto com A companheira Na última Vinal De São Paulo Poderia ser Mas Eu não sei Eu Acho Muito difícil Haver Esse tipo De Digamos De conflito Entre a subjetividade Das artistas indígenas E o próprio mercado Acho que Eles se preservam De certa maneira Acho que Eles têm Uma coisa Que Geralmente A sociedade urbana Não tem Que é uma rede De proteção afetiva Muito grande Que não passa Apenas pelos parentes Sabe Passa por todo Um Um estilo De vida Então Era mais ou menos Isso Que eu queria Te responder Que eu acho Que 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 não é Que não vai Vai ter Essa Essa questão Do mercado Canibalizando Os artistas E Mesmo E Mesmo Mesmo O Esbel Eu acho Que O seu Suicídio Foi um ato Político A gente Não pode Esquecer Que Isso Sempre Aconteceu Mas nos Anos 70 Os monstres Se queimavam Em público Como um protesto Político Na guerra Não sei Acho que era do Vietnã Não me lembro Muito bem Então Por que Então por que Não pensar E ser Respeitoso Com Esbel E pensar Digamos Sua última Performance Política O próprio Suicídio Dele Sabe Então Acho Difícil Bom Mas se eu sou Indígena Eu não vou Falar nunca Mal de Indígena Tá bom Jasmin Não sei se eu Te respondi Maurício Agora Jasmin Quer responder Perguntada Se você souber Sobre Questão Das Legendas Sim A verdade Me parece É Como uma curiosidade Que notaste Que é muito interessante Agora Depois da A charla Vou buscar Para ver se encontrou Essa versão Creo que Habría que Preguntar A Paz Encina Pero creo Probablemente Tiene que ver Que Nuestro español É também É um Español Muito Le chamamos Yo pará Usamos Muchas palavras Em guaraní De repente La estrutura De guaraní Creo que La traducción É muito Más Más fácil De passar Al español Paraguayo E Talvez Pensando Más En Público Local Talvez Habrán Hecho Esa Primera Traducción Digamos Ah Lo que Quería Mencionar Aprovechando Al guaraní Que Que Se me Pasó En La Presentación De Raulinho No Tengo El dato Pero Me Llamó Mucho La Atención Que Toda La Película Está Mucha Parte De La Película Mucho Diálogo Está En guaraní Inclusive Partes Solamente En Guaraní O sea De Monólogos En Guaraní Por Lo que Pienso Que Tuvo Alguna Colaboración Con Algún Paraguayo Alguna Paraguaya En La Escritura Pero Eso No Pude Identificar En Los Créditos De Por Ahí Eso Se Encuentran Sería Interesante Ver El Asistente De Producción Antonio Pecci Es El Asistente De Producción De Carlos Zaguer En El Pueblo Por Lo Menos Este Nombre Conozco Los Otros No Pero Antonio Pecci Está No Se Utilizó En Las Traducciones O Cosas Para M Ahorita Del Paraguay Es El Que Está Haciendo Las Peligas Más Interesantes De Acuerdo Sí Y Ustedes Tienen Una Gran Responsabilidad De Traducir Porque Nosotros Estamos Metiendo El Digamos El Pico Como Piconas Nos Falta Mucho Conocer Al Final De Cuenta El Paraguay Es Segundo Las Las Palabras Ay De ¿Cómo Se Llamas Antropólogo Tuve COVID Y Después Del COVID Mi Memoria Se Fue Este Que Decían Que Los Paraguayas Hablan Guaraní Porque El Guaraní La Traducción Del Guaraní Es Señores De La Palabra Guaraní Significa Señores De La Palabra Entonces Ustedes Tienen Así Digamos Son El Único País Bilingüe De 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 En América Eso Es Increíble Pie Traster Lembre No No Pero Também No Peru Também Cuando Fui Para Peru Eles No Que Eu Entendesse Eles Falavam Quechua Pero La Gente Digamos Así Los Caras Como Dicen Los Quechua Los Caras Son Los Blancos O Los Blanqueados O Los Occidentalizados Los Caras No Hablan Quechua Tanto Que Digamos Así El Único Escriptor Que Habla Quechua Y Que Es Muy Valorizado Que Hace De Ese Bilingüismo Una Cosa Muy Importante José María Argueda Del Cual Muere De Envidia U Otro Aquele Que A mí No Me Lembro Nome Vargas López Les Voy A contar Un Chiste Vargas López A Vargas López No Lo Quieren En Peru Los Apresentadores De Televisión Siempre Lo Presentan Porque Tienen Que Presentarlo Porque Él Es 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 Escriptor Pop Dicen Quiero Presentarles Aquí A Vargas Llosa El Escriptor Más Importante Vivo Eso Eso Quiere Dicir Que Ellos Están Diciendo Que José María Argue Hace Mucho Mejor Que Él Y Dice Que Él Se Muere De Rabia Disculpa Me Hacim Era Eso Que Quería Contar Pero Dilingüismo Para Pensar As Coisas Que Ainda Precisam Ser Feitas Por Nos Para Com Certeza Mas De Qualquer Manera O Filme Da Paz Encina Também Coloca Um Poco Isso O Carteiro Que Vem Da Cidade Não Entende O Guarani Que Está Se Falando No Campo Então Digamos Assim Talvez Pueda Sablar Nos Um Poquito Dessa Dicotomia Porque El Carteiro Que Viene De La Cidade En Hamacas Paraguaya Casi No Entiende A La Señora Que Habla Guaraní Y Hay Realmente Bueno El Guaraní Tampoco Es Uno Solo Hay Como Diferentes Dialectos También Hay También Diferentes Acentos Dependiendo De La Región Y Creo Que Me Parece También Interesante En Ese Sentido Que Haya Hasta Ese Detalle Tratando De Mostrar Las Diferencias Que Hay Dependiendo De Que Ciudad Se Trate Pero Si Me Llaman Hablando Hablando En General De Los Temas Que Están Tratando Las Películas Paraguayas Últimamente Si Me Me Preocupa Un Poco Cómo Están Mostrando Mucho El Problema Ambiental El Problema De La Tierra Como La Urgencia Que Tenemos En El País Con Todo Lo Que Está Pasando Sobre Todo Con El Territorio Y Los Bosques Que Están Llevando Estos Temas Y Me Parece Súper Interesante Pero Bueno Me Pregunto Também Ojalá Que Eso Lleve Também A Algunas Soluciones Concretas A Occiones Concretas Como Também Que Que La Gente Se Despierte Algo Al Respeito Temos Três Minutos Alguém Gostaria De Fazer Mais Algum Comentário Uma Pergunta Eu Queria Só Fazer Uma Perguntinha Rapidinha Para Jasmine Eu Fiquei Muito Curiosa Com a Sua Visão Do Rosendo O Personagem Masculino Guarani Já Dentro Da Sua Pesquisa Das Masculinidades Paraguaias Claro Que É O Uso Dentro Do Exército Eventualmente Eu Não Conheço Muito Sua Pesquisa Mas O Que Rosendo Tem A Nos Ensinar Sobre A Masculinidade Assim Se quiser Comentar Ou Não Fique à Vontade Claro Pensei Muito Nisso Porque Justamente Tenia pendiente Este Largo Metraje Sobre todo Porque Quería ver Cómo se Representaba La masculinidad Creo El tema De la Masculinidad Es que Es complicado A veces Analizar Porque Está Muy Normalizado Pero En comparación Con Las figuras Femeninas Que Es Lo Que Me Permite Alguna Forma También Poder Ver Ese Contraste Veo Que Las figuras Femeninas Al menos En la Película Eran Todos Acompañantes No Se Mostraba Mucho Su Trayectoria O Sus Intenciones O Su Vida Eran Más Los Hombres Que Tenían Esos Sueños Esas Intenciones De Migrar De Conocer El Mundo Y Muy Seguras De Que Las Mujeres Iban A Estar Finalmente Esperándoles Cuando Vuelvan Ellos De Otro De 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 Su Aventura Igualmente Un dato Que No Que No Agregué Pero Me Parece Interesante También Ahora Que Viene La Pregunta Es Que La Migración Femenina Fue Muy Grande En Esa Época Sobre Todo Mujeres Del Campo A La Ciudad Por El Tema El Trabajo Doméstico Fue Bastante Fue Un Porcentaje Muy Alto Para Mostrar Que Bueno Tenemos Esa Ideia Del Hombre Migrante Pero En Realidad La Mujer Paraguaya Es Una De Grandes Migrantes Que Tiene Tambien La Historia Paraguaya Bom Muito Obrigada As Palestrantes Pena Que Maria Estere Não Pôde Estar Mas Mandou O Vídeo Dela E Eu Gostaria Então De Encerrar Talvez Passando A Palavra Para André Que É Organizadora Dessa Dessa Sessão E Agradecendo Ao Público E Convocando Para A Próxima O Próximo Evento No Dia 17 Como Está Aí No No Texto André Então Antes De Eu Passar A Palavra Para A Deixar Um Recado Que As Pessoas Pedimos Imagens Para Repensar A Questão Da Pandemia E Nós Prometemos Mais Exposição A Gente Se Atrasou Porque Chegaram 25 Imagens E A Gente Está Fazendo Uma Análise Acurada Dedicada Imagem Mas Logo Logo A Gente Vai Fazer A Exposição Por Favor Fiquem No Aguardo E Desculpem Que A Gente Se Atrasou Sobre A Falar Que Nós Estamos Tendo Faz Três Semanas Cocal Uma 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 Semana Atrás Da Outra A Próxima Semana A Gente Vai Descansar E A Gente Soterá O Encontro Dia 17 Tá A Mesa Se chama Práticas De Resistência Audiovisual Em Octubre De 2019 Chile Bolívia E Equador Vai ser Ministrada Por Ivan Pinto Miguel Alfonso Bonhaven E Sergio Zapata E Um Colombiano Que Não Está Aqui Anotado Em Coso Pero Que Se Lama Ares De Qualquer Manera Vamos Enviar O Cartaz Com Todos Os Nomes Direitinho E Esperamos Vocês O Dia 17 Desculpa Fala Andrea Imagina Só queria Agradecer Demais Jasmin Que Está Aqui Conosco A Maria Saratio Que Também Está Aqui Conosco E Alma Com Certeza E Ela Deve Estar No Ônibus Agora Voltando Para Casa A Yane Parcerona Nova Parceira Grande Amiga A Presença Da Marina Que Pegou Tudo Tão Maravilhosa Muito Bem E Media De Uma Forma Tranquila Gostosa Eu Tenho Certeza Assim Foi Uma Mesa Em Que Houve Muitas Sincronias Sem Sem Aviso Prévio Só Para Uma Uma Delas Assim Eu Trabalhei Com A Luiz Raulino Anos Como Assistente Do Luiz Eu Sou Grande Amiga Dele E É Meu Grande Mestre Aí Eu Chamo A Jasmine Para Conversar Eu Acho que Eu Vou Trabalhar Com Do Paraguai E E Com A Maria Saratio Assim A Confluência De Desejos Dentro Do Estudo Do Cinema Paraguai Está Sendo Incrível Parece Que A Gente Andou Estudando Juntas Por Anos Se A Gente Conversou Muito Pouco Isso Para Dizer Que Eu Tenho Muito A A A A Essas Duas Paraguaias Lindas Porque Eu Me Meti Numa Seara Que Eu Desconheço Mas Sei lá Me Foi Chamado Assim Estou Mergulhada Com uma Grande Paixão E Quero Aprender Muito Com Vocês Duas Com As Parcerias Ainda Que Virão Com a Anê Com a Marina Com a Anifesp Para mim Foi Uma Mesa Muito Especial Para A minha Pesquisa Agradeço Demais Obrigada Obrigada A gente Agradece Também O Pessoal Do Apoio A Vivian Berto A Cadiz De Fares E O Carlos Cabral E Todo O Pessoal Da Unifesp Também Que Possibilita Que Esse evento Esteja Acontecendo Pelo Sistema Então Boa Noite A Todes A gente Se Vê No Dia 17